Música A posse coletiva de 23 juízes removidos e 7 promovidos no TRT de Minas marca uma inovação adotada pelo Tribunal para tornar mais rápida a movimentação dos magistrados de primeira instância na carreira. O novo sistema foi desenvolvido pela Secretaria-Geral da Presidência e Diretoria de Informática do Tribunal. O sistema de remoção era muito moroso. Abria-se um edital, os juízes se inscreviam, após sinalizado, em decorrência daquela remoção do juiz, abria-se um novo edital e assim sucessivamente. Com esse sistema, como os juízes o fazem pela intranet, automaticamente, podendo consultar as preferências de cada um, ele já faz uma previsão das varas para as quais ele gostaria de ser removido. Se aquela vara vagar em decorrência da remoção, automaticamente ele já estaria indicado, vamos dizer assim, para ocupar aquela vara e assim sucessivamente, fazendo um sistema geral já com as remoções global. O sistema será estendido a outros procedimentos. Nós estamos aí com um projeto, já inclusive incluído no plano de gestão do tribunal, de fazer a opção e designação de juízes substitutos também via internet. A nossa ideia é modernizar e procurar agilizar esses procedimentos administrativos. O novo sistema agradou os juízes, que tiveram o tempo para formalizar a remoção, reduzido em mais de um ano e meio. Nós estamos absolutamente satisfeitos com o resultado que obtivemos, que estamos obtendo hoje, porque com apenas sete vagas teremos nada mais nada menos que 30 movimentações. Então, a Mata 3 está festejando e agradece demais a administração do TRT, que abraçou essa ideia junto com a gente e está realizando hoje essa possibilidade de movimentação muito mais rápida na carreira para os magistrados. A presidente do TRT, desembargadora Deuclésia Morelli Dias, deu posse aos magistrados no plenário do tribunal. A solenidade foi prestigiada com a presença de desembargadores, juízes, servidores e familiares dos empossandos.